E Lula participou hoje do Fórum Empresarial Brasil-Portugal, na cidade do Porto. No discurso, o presidente afirmou que não vai privatizar empresas estatais. No Brasil, nós não vamos vender empresas públicas. O que nós queremos é convidar os empresários a fazerem parceria conosco naquilo que a gente precisa criar de novo. No Brasil, nos últimos seis anos, se vendeu muito patrimônio público, não para construir outro patrimônio ou para construir outro ativo. Se vendeu patrimônio para simplesmente pagar juros da dívida pública. Lula voltou ainda a se queixar da taxa de juros de uma reunião com empresários. Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa FELIQ, que é a taxa referencial, está a R$ 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a R$ 13,75. Ninguém. Bom, Silvio, nenhuma surpresa, né? A gente tem acompanhado aí a agenda de atraso desse desgoverno que ratificou, confirmou mais uma vez, que não vai privatizar as estatais. Não, nenhuma surpresa, Paula. O problema é que essa é a sexta viagem internacional do Lula em 120 dias. E pior, foi uma viagem apressada. Não era, ele embarcou antes, deu no pé do Brasil, fugiu, porque a tensão política, a fervura em Brasília, era enorme com a divulgação das imagens, o furo da CNN sobre o 8 de janeiro. Seis viagens internacionais em 120 dias. Ou seja, a cada semana sim, semana não, o Brasil tem que passar vergonha lá fora, no exterior. O Brasil é obrigado a ouvir esse tipo de discurso. O Brasil é obrigado a ver um presidente não fingir não entender, que é disso que se trata. Uma pergunta feita por uma jornalista portuguesa. Alguém poderia dizer assim, mas que língua o Lula fala? Aquilo não foi uma crise de dilmês aguda, de dilmice aguda. Não, ele dissimulou, porque ele não sabia o que responder. Ali não era o consórcio da imprensa, diante dele, que faz perguntas que ele já está preparado para responder. Quase ensaiadas, porque ele lê os jornais pela manhã, ou melhor, alguém lê os jornais para ele, conta para ele o que está lá e ele sabe que as perguntas no período da tarde serão as mesmas. Pelo menos 90% delas. Agora ele se depara com uma pergunta inesperada. E quando vem o inesperado, ele dissimula, porque esse sim é um esporte favorito dele. E ele é bom nisso, né? Ele em dissimular, em enganar. Veja, o noticiário dessa viagem para o exterior, repito, apressada, sem uma pauta definida. Ninguém sabe que tipo de acordo ele foi fazer lá. A cada viagem ele volta com catatal ali, com 15, 20 acordos que não dizem absolutamente nada. A gente só sabia do que se tratava nos governos anteriores. Nos governos anteriores do PT, era empréstimo do BNDES, que depois a Lava Jato descobriu ser propinoduto. Mas nesse caso, qual foi a grande fala do Lula no exterior? Nenhuma. A grande passagem dele por Portugal será marcada pela cena de não conseguir responder uma pergunta em português, pela Janja desembarcando e já correndo para uma loja de grife italiana, segundo ela, para comprar uma gravata, que com certeza 95% da população brasileira, se não mais, teria dinheiro para comprar uma gravata daquela, mas seguramente 95%, se não mais, por cento da população brasileira está pagando por essa viagem. Ou seja, nós estamos pagando essa gravata. Então, quando a viagem de um presidente é lembrada por conta de uma compra numa gravata, uma pataquada, uma atrapalhada da primeira-dama, e aqui a Janja não está sendo criticada, inclusive, pela ex-imprensa amiga dela, não. Não é porque é feminista nem mulher. É pela atrapalhada que ela faz, que ela causa, pelo constrangimento para o Brasil. Olha, se esse é o tema dessa viagem, bom, vamos esperar a próxima, se é que vai ter. Bom, Silvia, como você bem lembrou, a gente vai trazer aqui, no fim de semana, a Lula não entendeu uma pergunta que foi feita em português por uma jornalista que queria saber se o presidente brasileiro confirmava o que disse na China sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. As declarações de Lula foram consideradas hostis por países da União Europeia e pelos Estados Unidos. O presidente de Portugal precisou traduzir a pergunta. Ao presidente de Portugal, eu pergunto se depois das recentes declarações do presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra. Eu pergunto se mantêm essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir. Tem que ser mais... Há uma semana afirmou... Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantêm essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Na resposta, como mostra o vídeo que vamos exibir agora, Lula mentiu. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Augusto, a gente selecionou aqui três momentos em que o Lula disse que a Ucrânia tem responsabilidade pelo conflito. Vamos seguir aqui adiante. Em entrevista à revista Time, em maio do ano passado, Lula disse, abre aspas, As vezes, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado. Fecha aspas. E sobre o assunto, Lula disse ainda. Vamos acompanhar. Não é necessário ter guerra. Ah, o que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos nem... Talvez nem se discuta a Crimeia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. Os herentes que não podem também querer tudo o que ele pensa que vai querer. Sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. E aí, Augusto? Uma salada que mistura vários ingredientes aí. E os mais notáveis são a ignorância e a malandragem, que não funcionam. Primeiro, ele imagina que a Crimeia pertence historicamente à Ucrânia. Faz parte do território ucraniano. Ele está dizendo para deixar a Crimeia. Quando ele tem que comentar a ditadura venezuelana ou outras ditaduras amigas, ele diz, não, não quero... Não interfiro na soberania de outros países. Aí ele quer que a Ucrânia entregue partes enormes do seu território. Aí ele leu da internet, né? Os caras entregam a Amazônia, então, para determinado país. Entrega o Rio Grande do Sul para a Argentina e negocia isso. Ele não sabe do que está falando e é mentiroso. Ele conta mentira porque ele acha que, conforme a plateia, ninguém sabe do que ele falou anteriormente. Vai mudando a plateia. E não há com ele, apesar da comitiva imensa, né, do que vamos falar, não há com ele mais na plateia aí, que fica rindo de piada que não terminou e aplaudindo mentiras. Ele fez o seguinte, primeiro, ou ele não entendeu, quando ele disse que não estava entendendo, ou ele não entendiu de fato e, portanto, devia pedir desculpas ao mundo, porque foi ele que assinou com o presidente de Portugal o mais recente tratado de reforma ortográfica. Ele não pode tratar de uma língua que ele ignora, né? No caso, o português de Portugal, ele também não fala o português do Brasil. Ou ele entendeu tudo e achou que podia mentir, quebrou a cara. Foi exposta nessa viagem a mentira ambulante que o Lula é. É um palanque ambulante, é uma mentira ambulante. Ele só mentiu. Aí o PT, quer dizer, o Brasil está recuperando o prestígio do exterior. Está ficando com cara de Lula. É isso. Essa cara é boa. Oana, jornalista portuguesa, deixou o presidente aí numa saia justa e foi... Agora a gente está confrontando aqui os vídeos, porque a internet não perdoa, né? Pois é. E aí eu queria trazer, para juntar até o nosso outro tema sobre o PL 2630, um tweet do Lula onde ele foi desmentido. Ele fez ali o tweet, mais uma vez se defendendo, que não tinha falado nada, não igualou a Rússia com a Ucrânia e foi desmentido, né? Ali mesmo, né? O Twitter colocou um fact check ali no tweet dele. E aí fica o questionamento, né? Porque viramos um anão diplomático. Ele, com essa história de Ucrânia e Rússia, ele conseguiu desagradar a Europa e Estados Unidos. Está aí o tweet. Eu nunca igualei Rússia e Ucrânia. Eu sei o que é invasão e o que é integridade territorial, mas agora a guerra já começou e alguém precisa falar em paz. E aí os leitores adicionaram um contexto, e que foi exatamente o que nós mostramos aqui, que não é verdade. Que entrevista concedida em maio de 2022, a revista americana Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse sim, que Zelensky quis a guerra e que o líder ucraniano era tão responsável quanto o Putin pelo conflito. Aí eu faço uma pergunta para vocês, uma provocação. Se eu sou parte, ou uma pessoa que não gosta do Lula, é parte do Conselho de Transparência e Responsabilidade, eu vou apagar o tweet do Lula? Eu vou derrubar o tweet dele? Não, ele mentiu e o tweet tem que ficar lá. É um cartório, está registrado. A gente não tem que apagar a história. A gente tem que deixar ali a mentira e trazer mais informação. A gente combate desinformação com mais informação. E a gente não subestima a inteligência do leitor, do espectador, do ouvinte, dizendo, eu sei o que você tem que ouvir, eu sei o que você tem que ler. Não, é quem está do outro lado é que vai decidir. E o contexto foi colocado ali, Lula foi checado exatamente por usuários que lembraram da entrevista de 2022. Então, desinformação, mentira, como essa que o Lula disse, só é combatida com mais informação. Se o tweet dele tivesse sido derrubado, não, isso aqui é fake news. Então, nós vamos derrubar. Quem é que mostraria? Quem é que teria a oportunidade de mostrar que ele mentiu? Então, PL 2630, não. Tem que deixar todas as mentiras no ar, para que elas sejam plenamente desmascaradas por informação e pela verdade. Silvio. Posso só complementar uma coisa ao que você disse? Bom, o Lula, segundo as agências de checagem, porque o que vimos aí é uma checagem do Twitter feita por usuários, mas segundo as agências de checagem da velha mídia, o Lula não mente. O Lula desliza, escorrega, pisa na casca de banana, comete gafe e exagera. Nós aprendemos isso desde a eleição no ano passado, porque se o Lula fosse punido por fake news, ou no mínimo investigado por fake news, ele estaria no inquérito que segue aí há muitos anos no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Hora para Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Hora para Nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora para Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora para Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, o Hora para Nobis da Vitae Gold. E aí Obrigado.